Em 10 de dezembro se comemora o Dia Internacional do Palhaço. Imprescindível nos circos, o artista se deleita com o riso das crianças e mesmo ciente de que sua alegria sai com água após lavar o rosto, a cada espetáculo se desdobra para cumprir uma digna missão. A eles o nosso apreço com parabéns generosos. Aproveita a data para pedir a certos grupelhos da política para evitar a horrenda concorrência com o circo no que a palavra invoca de negativo. Os senhores bem que podiam parar com suas briguinhas infantis, com as picuinhas, ofensas, egoísmos e espetáculos de mau gosto. Ouro no olho, ninguém merece a falta de sintonia e baixíssima produtividade que apresentam. Chega de fazer milhões de brasileiros de palhaços involuntários. Ao contrário dos éticos artistas da área, o que fazem vocês só invoca tristezas. Chega de fazer milhões de brasileiros de palhaços 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 de palhaços. Legenda Adriana Zanotto